Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou apresentar a vocês o dubador Felipe de Nardo, o primeiro dubador da Siri Queijo, do desenho Bob Esponja. Básico é isso. Então você ajuda, às vezes o ator está muito preocupado com a interpretação, por exemplo, esquece um pouco do sincronismo. Ou o contrário, ele se preocupa muito com o sincronismo e esquece um pouco da interpretação. Felipe é um daqueles dubladores que alcançaram diversas gerações. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1949 e iniciou na carreira na IC em 1965. Mapa, estamos perto do primeiro local. Não, eu posso ver o mapa? Ele deu voz ao rei do crime no desenho clássico do Homem-Aranha. Eu esperarei as notícias de que você erradicou o ambos. Entende, Smythe? Meu filho limpou a sua confusão. O meu pai queria mais da vida. Ele queria se tornar um membro. E junto ao Garcia Neto, dublou o desenho pica-pau. Ele deu voz ao Zé Corubu nessa fase. Está bem baixinho. Não sou nada disso, neném. Sou um legítimo cavaleiro rosticana. E já que... Ele deu voz ao Sr. Emma Dayot de Dragon Ball Z. Tenho certeza que veio. Acho que era seu irmão, não é? Ele foi para o inferno. É óbvio. Ele se afastou da dublagem no início dos anos 2000. E após 39 anos longe da mídia, ele me concedeu uma entrevista. E em breve, teremos essa entrevista aqui no canal. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu gostaria de primeiramente te agradecer por você estar me concedendo essa entrevista, tá? Porque a última vez que eu te vi em vídeo, o SBT ainda era TVS. Tem um vídeo seu no YouTube. É. E 30 anos depois você está aqui. E... E...